A Polícia Federal realizou hoje a operação violência invisível contra fraudes em licitações. O crime envolveu mais de 100 cidades. As prefeituras desses municípios realizavam licitações para contratar empresas que seriam responsáveis por organizar a cobrança de dívidas judiciais. A empresa que vencia a licitação combinava com a prefeitura que ao fazer a cobrança daria um desconto de até 30% em relação a pendências com o INSS. A prática é ilegal. Ao todo foram cumpridos 53 mandados em 11 estados. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha envolve empresas, pessoas físicas, servidores públicos e ex-prefeitos. Legenda Adriana Zanotto